Yo, yo, yo Eu, minuto leão não olham mais pra mim Eu uso áculos E volta e meia entro com meu carro Pela contramão, eu tô sem áculos Se eu tô alegre, põe nos óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô vestido e tiro os óculos, eu não vejo ninguém Por que você não olha pra mim? Me diz o que eu tenho de mal Por que você não olha pra mim? Porque você não te vê um cara legal